E aí gente, nós somos a dupla Ramon e Rafael, Espírito Poderoso, uma das músicas do nosso DVD, vem aprender com a gente. Quebranta os corações, estabelece o Teu reino. Sopra sobre a igreja, traz avivamento sobre nós. Sopra sobre os ossos secos, traz avivamento sobre nós. Vem Espírito Poderoso Vem Espírito.